Nós aqui de volta, quinta-feira, dia de beleza, junto com saúde, a gente tá batendo um papo sobre psoríase, quais as causas, o tratamento, a gente vai ver daqui a pouquinho. E quem tá aqui é o doutor André Viana, que é dermatologista, que é o único dermatologista aqui da região que tem uma espécie de tratamento justamente voltado pra psoríase e já já você vai conhecer. Agora, antes, como a gente tá falando de beleza e de saúde, pra ficar bonito você tem que dormir bem, né? Geralmente você vai deitar cansado, levanta mais cansado ainda, então você tem que parar de sofrer. Colchão Sonomag é a dica que a gente dá pra você. Você vai se livrar das dores nas costas, sabe aquele bico de papagaio, hérnia de disco, nervo ciático, má circulação nas pernas, inchaço, insônia. Você merece uma noite tranquila, né? Todo mundo merece uma noite tranquila. A sua saúde merece um colchão Sonomag. Então vamos combinar, você vai ligar 3302-5968, vou repetir, 3302-5968. Você vai agendar uma visita, um consultor vai até a sua casa de graça, você não paga nada por isso. Ele vai ver como é que tá o seu colchão, qual é o melhor colchão pra você, pelo seu peso, se você tem problema de saúde na coluna, etc. Ele vai até a sua casa de graça e vai fazer uma consulta pra você, 3302-5968. Tem que dormir tranquilo, né? E por falar em tranquilidade, Luquinha, vamos voltar a falar sobre psoríase, né, pra orientar o pessoal? Vamos, e a gente vai falar um pouquinho só desse tratamento, então. Tem, inclusive, a Cátia Simões, ela perguntou assim, como é que vocês fazem esse tratamento? Qual que é o aparelho que se usa? Então a gente fez umas imagens lá com o doutor mesmo, lá no escritório, no consultório do doutor, não foi, doutor? Sim. E a gente vai mostrar, então, pode colocar, Dani, enquanto isso o doutor vai explicando pra gente como é que funciona todo esse aparato daí, ó. É, quando a pessoa tem poucas lesões de psoríase, aí tenta-se o tratamento tópico à base de pomadas. O problema é quando a pessoa tem várias lesões, assim, pelo corpo todo, aí fica inviável o uso de cremes e pomadas. Esse tratamento chama-se pulva, ou pulvaterapia. Pulva? Pulva, porque são raios ultravioletas. Então a pessoa se expõe a essas lâmpadas e por tempos gradativamente maiores, e duas vezes por semana, por alguns meses, e o poder em regredir as lesões de psoríase fica muito aumentado em relação aos cremes e as pomadas. Então ela fica sentada naquela cadeira, recebendo a luz ultravioleta. Essa é uma máquina localizada que, conforme você percebeu, é mais pra região... Essa não, essa daí é uma máquina pequena também pra crianças e pessoas que têm poucas lesões. Aquela anterior é mais pra lesões no couro cabeludo, pra face, pescoço. Essa daí tá escrito lá pra pés e mãos. Então existe pessoas que têm psoríase somente nas mãos e nos pés. Aí tem o buraquinho que a pessoa coloca a mão e o buraquinho que a pessoa coloca o pé e lá dentro do buraco tem as lâmpadas por cima e por baixo. Seria uma pulvaterapia localizada. Tá, e o tempo desse tratamento, doutor? Quando a pessoa utiliza esse tipo de equipamento no tratamento, que o senhor tava dizendo que a grande maioria, a maioria dos médicos dermatologistas, né, encaminha pro senhor justamente pra fazer esse tratamento. Quanto tempo, mais ou menos, a pessoa começa a sentir uma regressão nas lesões? No primeiro e no segundo mês, as pessoas já ficam bem felizes, bem satisfeitas. Agora, o tempo de parar o tratamento que é mais complicado, porque às vezes a pessoa precisa de ter uma manutenção. Então a gente recomenda fazer inicialmente duas vezes por semana. Quando melhorar, uns 80% diminui pra uma vez por semana. E depois pode-se manter, assim, a cada 15 dias por um período mais longo pra evitar as recaídas, as recorrências. Deixa eu fazer uma perguntinha, já que esse tratamento é a base de luz ultravioleta, a gente pode dizer que o sol é um grande aliado, é amigo da psoríase, a pessoa tem que tomar sol? É, mas pra melhorar a psoríase, a pessoa teria que ficar muitas horas no sol, o que é inviável isso no nosso dia a dia. E é até perigoso pra pele também, fazendo câncer. Sim, porque, exatamente, o raio UVB do sol, ele é mais cancerígeno. E essa máquina foi inventada, uma lâmpada que tem menos poder cancerígeno. Olha que legal, Lu. A Júlia tá perguntando, quando a pessoa faz esse tratamento, se ela sente alguma ardência por causa da luz ou não. A luz chega a incomodar, é incômodo ou não? Principalmente nas primeiras sessões, é como se a pessoa tivesse tomado um sol na praia. E pra evitar esse incômodo, a gente começa com 3 minutos, depois 4 minutos, 5 minutos, vai aumentando gradativamente de acordo com a cor da pessoa. Se a pessoa tiver uma cor escura, ela consegue ficar até 20 minutos. Uma pessoa muito branquinha fica 5, 7 minutos. Entendi. Ah, ok. A gente, o Daniel já avisou a gente, que ele tem uma foto de uma psoríase no couro cabeludo, a gente vai mostrar. Quer dizer, é uma mancha que, pra mim, parece uma manchazinha de alergia, né? Isso já é o início, já é uma psoríase, né, doutor? Sim, e ela descama, incomoda, é igual como se fosse uma caspa exagerada. E gera espinhas no couro cabeludo, feridinhas, a pessoa coça e cutuca com a unha, pode machucar. E pode provocar calvície? Sim, porque se a pessoa não tratar, aquela ali vai enfraquecendo a raiz do cabelo e vai caindo e pode acelerar a calvície, inclusive aquela forma genética que, se o pai tem, o filho pode ter também. Olha só, então... Então, acelera. É, a gente vê uma manchinha e fala, ah, eu vou comprar uma pomadinha na farmácia, vou lá, farmacêutico, eu não estou falando mal dos farmacêuticos, mas médico é médico, farmacêutico é farmacêutico, não é verdade? Então, vai no médico, cuida, porque pode ser uma psoríase e você pode estar mascarando um problema e aí não tem mais jeito, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você quer justiça? Hoje, no nosso quadro, a gente vai ver o caso do Luciano, que teve problemas aí numa compra de um carro. Você quer justiça? Aqui, você tem. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Hoje, nós estamos no bairro residencial Jatobá, aqui em São José dos Campos. Nós estamos com o Luciano, que comprou um veículo no final de dezembro de 2012 e esse veículo, em três meses, deu diversos problemas pro Luciano. Ele comprou na Via Planeta automóveis, é isso mesmo, Luciano? Foi até a loja, relatando todos os problemas. O conserto do carro ficava em torno de 3.200 reais. Ele fez um acordo com a loja para que a loja pagasse metade, pelo menos metade desse conserto e a loja não pagou. É isso mesmo que aconteceu? Sim. Eles não pagaram metade do valor combinado, só pagaram 700 reais e eu fiquei com prejuízo de todos os restantes pra poder retirar o carro da oficina, que era do mecânico deles. Teve que fazer o motor todinho dele, que tava com problema, né? Ele tava, aparentemente, foi feito gambiarra no motor. Teve que desmontar e fazer todinho novamente o motor. Mas, porém, o erro foi de eu não ter levado o mecânico nem nada. Ter confiado, né, no pessoal. Mas você negociou o carro, comprou o carro de alguém diretamente da loja? Sim, o vendedor da loja, que é o filho do dono da loja. Solange, agora nós vamos lá na Via Planeta, ouvir deles o que aconteceu e tentar buscar o direito merecido do Luciano. Solange, Lucas, nós estamos aqui em frente a Planeta Veículos com o Jonathan, que é o responsável pela loja. Nós conversamos com ele sobre o caso do Luciano e a loja, mesmo não sendo responsável por ter passado o prazo de 90 dias, a garantia de motor e câmbio do veículo é 90 dias e o problema foi após 90 dias e a loja, mesmo não tendo essa responsabilidade, a loja quer manter o seu nome, manter a sua idoneidade, manter o cliente. Ela está assumindo aqui a responsabilidade de mais 500 reais no conserto do carro do Luciano. E se você também quer justiça, envie também o seu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br Pois é, caso resolvido aí, essa loja mostrou que é uma loja digna e transparente. Foi lá e falou, não, apesar de ter passado o prazo de garantia, como o problema foi aqui da loja, a gente vai assumir. Você quer justiça? Está com problema? Manda um e-mail para a gente, para o cristiano, que a gente vai cobrir o seu caso, né? Você pode mandar também, como fez a nossa querida aqui, pelo facebook.com.br falando nisso band. A gente vai para um rápido intervalo, mas já volta e tem dica do nosso amigo, o Dr. Bre... O seu Bênis. O seu Bênis. Olha, estou promovendo o seu doutor. Fica aí. Tchau. Tchau. Tchau.